Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Eu quero saber tua história, você é lá de Divinópolis, uma cidade que eu tenho um carinho todo especial Minas Gerais, conheço longe Minerinho, Minerinho Mas é uma cidade que eu tenho um carinho especial por lá porque é um dos meus primeiros shows mais cheios Você falou que lotou né Foi um dos shows mais cheios da minha vida Divinópolis Minas Gerais Foi um absurdo Ali eu falei, caralho, eu sou artista, não sabia, eu descobri em Divinópolis O que vocês fizeram Divinópolis, seus vagabundos Mas enfim, como é que a tua história, como é que você virou essa porra Você mulher que você queria ser Não, na verdade eu pedi o meu pai muito cedo com 10 anos, vou resumir rápido o nosso tempo Não, tá de boa É, pedi o meu pai com 10 anos de idade e minha mãe apavorada, em confusão, 4 irmãos 3, eu e mais 3 Quase a mesma história do malandro, malandro perdeu o pai cedo também E aí, acho que aquele choque né, meu pai era comerciante, aquele choque todo Meu pai era comerciante? Era comerciante, inclusive até bem sucedido na época Mas minha mãe ficou meio apavorada E aí eu comecei, meu irmão mais novo tinha 2 anos Ela tinha 37 anos e ele morreu com 40 anos De fato E aí cara, aí eu comecei a julgar minha mãe Nós tínhamos um sítio, comecei a vender mexerique na porta de uma faculdade É, você colhia mexerique e ia vender? Ia vender na porta da faculdade E começava a gritar ali na porta E ali parece que não, mas essa história faz muito sentido Porque ali eu comecei a gritar, os professores começavam a gritar Para de gritar aí, você tá desesperado em minha sala Mas eu observava que quanto mais gritava, mais vendia Não tem jeito de parar de gritar Aí eu comecei ali, logo, logo apareceu um concorrente Já tinha que cobrir a oferta do concorrente E aí depois vim para 25 de março comprar mercadoria Comecei aqui na 25 de março buscar Eu tinha 18 anos Com quantos anos, mano? Em 14, 13, 15, 16 Gente, o mundo mudou muito o que você falou Nessa idade a gente já trabalhava Parecia que era normal Hoje não é mais Parece que trabalhar jovem hoje parece que é pecado Nessa época a gente trabalhava Você tem que começar de cedo, cara Eu comecei não tão novo igual a você, mas eu comecei com 17 Eu falei, era normal Eu comecei com 15 com a minha mãe Tudo era mais novo Dirigia mais novo Bebia mais novo Eu fodia mais novo Eu fodia mais novo E aí ele escutava E aí vim para mim Com 18 anos Minha mãe me emancipou E eu montei a primeira loja Chamada Ricardo Eletro já Com slogan de todo tamanho na porta Mas você vinha buscar aqui e te levava lá Em porta e porta Até ganhou um dinheirinho O famoso mascate Mascate mesmo Porta e porta Raiz mesmo Aí quando completou aí 18 anos Eu já tinha adquirido um carrozinho Pequenininho Fitezinho 147 Chique Dei para a mulher no pontinho de 20 metros quadrados Um ponto comercial Montou a loja Montei a primeira loja Já com os logos De cobrir qualquer oferta E Eletro Doméstico do Brasil Você mandou essa, irmão? Só que vendia só o cinto de pelúcia Eletro Doméstico Eletro Doméstico nada O atrificador Por isso que cobri a oferta Não tinha gente Caralho, velho E aí você começou em Divinópolis Com essa lojinha lá Aí fui crescendo Desenvolvendo aí Mas como é que você foi crescendo? Como é que você Qual era a tua mentalidade? Porque o importante é saber A mentalidade Como é que um cara Com uma lojinha de 20 metros quadrados Vai crescendo? Vai crescendo Cara, eu sempre acreditei muito Na força do trabalho Que todo mundo faz É só trabalho, não Sempre acreditei muito Em gente Pessoas Sempre preso Com alguns pilares fundamentais Que eu falo Que é humildade Gratidão e respeito Que eu acho que você ia Abre a porta As pessoas me perguntam Tem gente que começar hoje? Tem, você é humilde Você tem coragem de trabalhar? Você não tem vergonha de trabalhar? Porque as pessoas hoje Às vezes não tem humildade E tem vergonha de trabalhar Então não tinha vergonha de trabalhar E fui começando E sempre, Carioca Acreditei muito Mas até essa época Era você sozinho, Ricardo? Só eu Só eu e meu irmão Sem ter irmão, só? Só Só os dois É, só os dois Meu irmão era novinho Tinha 14 anos ainda Tudo, mas Já trouxe Mas também já tinha vontade Já tinha garra Já garra Então, isso que é do cara Isso que você falou É isso mesmo E um fato muito importante Eu acreditava Muito, acredito Muito numa coisa chamada Comunicação e marketing Tudo que eu ganhava Nessa lojinha Eu aplicava em propaganda Tudo Eu somava a conta Deu quanto de lucro? Deu 10 mil de lucro Então põe mais 10 mil Comunicação Tanto é que eu me transformei Numa maior marca No Brasil Verdade Porque eu acreditava Em propaganda E aí foi o que aconteceu Como é que você fazia Em Divinópolis Essa propaganda? Eu quero saber Eu quero entender Não, cobrimos qualquer oferta Mas só na porta Ou ia charreteiro Puxando? Todo lado Tudo Eu comecei com Com isso aqui Com o microfone Na porta da loja Gritando O meu ponto era o principal Teu negócio era gritar Gritar na porta da loja Igualzinho fazia Igual a mexerica E entupia a loja Imagina se Bordel Fizesse isso Pô, tá milionário E ali eu gritava E depois ficava volando Depois rádio Depois jornal Depois televisão Você fazia aqueles Tudo Você fazia aqueles postezinhos? Poste, praquinha Tipo vender ouro Sabe o postezinho? É Ricardo Elêntrico É E foi Mas sempre com uma ousadia Que ninguém tinha coragem Igual eu falo Parece que é brincadeira Isso que é foda Falar que é brincadeira Mas falar que cobriu oferta Começando Do Brasil? É E aí Como é que você cobriu oferta? É aí que tá o pulo do gato, né? Aí que tá o pulo do gato Eu vendia muito o Cic Pelúcio de verdade E vendia pouco Leda Doméstica Então eu comprava um Cic Por 100 E vendia por 200 E comprava um licificador Que era o meu sonho Ter uma loja de Leda Doméstica Por 40 E vendia por 29 Só que eu vendia 3 mil Cic Pelúcio E vendia 5 Cinco licificador Então a conta fechava Então isso passou a ser Uma política da nossa empresa Eu pergunto pra vocês aqui Qual que é o seu boi de piranha E qual que é o seu ursinho de pelúcia Então você tem que ter Sempre em qualquer negócio Um boi de piranha Que chama E um ursinho de pelúcia Que ganha dinheiro Porque o negócio no final Tem que fechar a conta Então Perfeito Então É isso que é Dá uma desvirtuada Mas dentro do que você falou Você pega o case aí Sei lá Dessas empresas Que hoje Dão prejuízo Mas que tem Pessoas atreladas a ela Tem o valuation Gigante E dá prejuízo Não acredito Você não acredita nisso? Eu acredito Nesse país nosso Eu acredito Temporariamente Se tiver um objetivo Muito grande Empresa Tem que dar Lucro Não tem empresa Que dê prejuízo Não acredite Não acredite Nos Estados Unidos Talvez que tem Fundos que investem Igual o mundo É coisa bilhão É outro bilhão Você nessa Essa brincadeirinha Desses jovens Achar que vai botar Startup Dando prejuízo Dando prejuízo Cuidado Ah mas depois eu vendo Eu ganho dinheiro Isso Isso é um milhão Tem um milhão Aí tem o Neymar E tem um jogador Que vai tentar a vida Jogando futebol a vida toda E vai passar fome Então tem que lembrar Que tem um milhão Tem que ficar esperto Tem que ficar esperto Eu acredito em prejuízo Eu pergunto pra vocês aqui Não é que a gente joga em bola Claro Se esse negócio aqui Não fecha conta Você dá conta de ficar aqui Como é que você paga essa equipe É isso aí Como é que você paga essa equipe Não dá conta Tem jeito Mas olha Aquela galera ali Aquela galera ali que paga Isso aí É aquela galera ali É aquela galera ali Antigamente a gente tinha patrão Chegava com o primeiro horário O contrato ia embora Agora não Mas é bem o que ele falou Se aqui não dá lucro Fecha as portas E vai embora Quantos anos Vocês têm de história Inclusive um dos motivos Que eu montei esse novo negócio Foi por isso Porque você escuta hoje No digital Esse bra-bra-bá Que do dia pra noite Você fica milionário Eu acho que é só na internet Porque eu não conheço A vida real disso não Vocês conhecem isso? É difícil É difícil Do dia pra noite Eu não conheço ninguém E você vai na internet Toda hora Tá gente ensinando aí Falando que você vai ficar rico É A vida não é assim Cara Eu tenho uma massa Mas por isso que tem os golpes É isso aí Quem acredita Acaba sempre levando um salame Desse tamanho E não toba É isso aí Porque fala Ah Você vai fazer aqui o negócio Pô até juros de 90% ao mês E o tonto vai lá E não Eu dou Sem pauta Aqui ó Não existe milagre Não existe Não existe Não existe Eu conheço A gente A gente A gente A gente A gente Do mundo E vocês tem entrevistado Muitos aqui Eu tenho observado Você conversa com todos A mentalidade de todos São caras extremamente observadores São caras que pensam 24 horas Como é que vende mais O Caíto Teve aqui O Caíto Da Chili Beans Foi sensacional O cara pensa 24 horas Como é que vende mais Como é que cria pessoas Como é que cria time Sempre ligado Sempre ligado Eu até falo uma palavra Que tem que estar Com o empreendedor Sempre está com o radar ligado Eu pergunto Quando eu faço O pessoal da mentoria Eu falo assim Meu amigo Quando você entra no McDonald's O que você faz? Eu pergunto Para sempre O pessoal Como assim, cara Eu entro no McDonald's Para comer sanduíche É errado Você tem que entrar no McDonald's Para comer sanduíche E observar Tudo o que eles estão fazendo Menos o hambúrguer de piquinho Por que que ele põe a placa ali? Por que que ele atende daquele jeito? Por que que a mesa Deve daquele jeito? Por que que o tó tem aqui? Por que que o caixa Daquele jeito? É tudo muito bem pensado Até as cores da loja Eu trollava É, eu trollava Você não fica muito tempo Dentro da loja Sabe quando eu descobri Que o McDonald's era diferente Quando eu ia muito para a China E não tinha onde comer Mas quando eu vi o McDonald's Eu ficava doido Por que? Lá tem a foto Então aponta o dedo E resolve o meu problema E eu fui perguntar Por que que eles colocaram a foto? Porque é por esse motivo Em qualquer lugar do mundo é assim Então você tem que entender Sei lá Esse aqui é Número 2 ali Ninguém tem sucesso É o númerozinho Não, você não precisa falar Você fala número 2 Número 3 Desculpa o pessoal que trabalha no McDonald's Que eu adoro Tiro foto com todos Até na cozinha eu conheço Lá vem Lá vem Tem um negócio que eu faço Uma trollagem com eles Tadinhos Eles põem a batatinha Os produtos assim Sabe? E sempre com a logo virada pra você Eu já sei que é assim Sim, sim É norma É É isso, tá vendo? Porque observador Aí o cara das costas Eu desviro A batata de sacanagem Fica olhando Aí eles olham Aí o cara vai e desvira Aí ele vai pegar o suco Eu desviro Aí o cara vem e desvira Tá vendo? Isso chama falta do que fazer É falta do que fazer Não, é só pra encer o saco Mas tá vendo aqui Os caras são Tem que aprender com esse povo Tem que aprender Eles são muito bons E você tem razão Você não pode entrar pra comer um sanduíche Estão no McDonald's Você tem que entrar pra observar tudo O que que os caras fazem aquilo É Isso é empreendedor, cara O empreendedor sempre tá observando O tempo todo